Fala galera do YouTube, estou aqui representando o jogo do Tekken 3, os jogos clássicos de PS1 E no meu canal galera, eu vou falar de Nintendo até PS4, explicando coisas assim No Tekken 3 galera, eu vou pegar macho law como vocês conhecem, law, do Tekken 3, eu gosto de jogar muito com ele Vamos agora contra a Nina, eu odeio essa moeda, sinceramente eu odeio O mole é chato, vai formar bonito aqui, aqui é macho law, é bom do Tekken 3, porque as vezes pode dar umas coisinhas nos caras, uns batalhos Mas aqui por enquanto, como é no teclado, não traga os meus, umas coisas que pela ordem ainda não Vai pegar, vai e toma, toma, toma meio assim, mas você vai, vai acabar caindo Ai, é assim? Ah, é assim? Dá a sorte que eu não sei dar um dirigir aqui Ai, não me vou perder não Final alemão, você vê, você vê da China, filho, e ele sabe o que está aí com dor, filho Kim, olha você, que gostava de pegar esse Kim, que era o colega do meu tio Willian, zé Ô, mano, ficou assim É como do Tekken 3, gente, que vem vários personagens bem legais, como um dragãozinho É doido dos, e também, gente, do, desse Tekken 3 parece que mistou o Shinsung em casa do Mokodinho Mokodinho imita qualquer rum do Tekken 3, parece que copiou ele pro Tekken 3, galera, é muito legal Vai tomar, né, mano, vai tomar Chupa essa manga, Kim, se não chupar, meu filho, pode chupar até o... Ah, eu botei ele Lei Lei é estrangeiro, caramba Para quem a gente não conhece jogos assim de PS1, vocês podem até pesquisar no YouTube, em vários canais, talvez vocês podem achar alguns jogos de PS1, que vocês não conhecem, tem o PS3, tem o Resident Evil, tem o Futebol Clássico, tem o GTA, tem... Tem Gina, tem... Jack Chan, é... Acho que é o Solos que vem no meu Futebol Clássico até agora Tem o Scoot Little... Tem o Scoot Little... Agora é o Marshall versus Jin Kazama E galera, também vocês podem achar também no YouTube o filme dele do Tekken, a vingança de Jin Kazama Toma, filho, toma Toma, mano Toma, mano Toma, mano Toma na costa, filho Eu dou vacilo Toma na costa É doido, gente, também do Tekken 5, que o Jack 5 vem muito melhorado. E a probabilidade toda vem melhorado. Vem até uns personagens novos, que você já conhece. Tem... Ah, só sei que vem muitos personagens legais. Mestre, um rico bonito, hein? Também, gente, tem Drives de PS1, que eu lembrei. Tem... O Goiás tem o NET, também, de For Speed. Ed, Capoeirista. Também, gente, é bom do Tekken 3, que... Também tem a história do Ed, Capoeirista. Que... Que ele, irmão dele, ou parente dele, não sei... Vai ajudar o treinador dele, acho que o treinador dele, acho que o treinador dele é 100 vezes, ele vai lá e ajuda. E... Sei lá, acho que ele luta, acho que por causa de vingança, não sei, acho que vai conseguir o dinheiro, acho que do concurso pra salvar a vida do, acho que do treinador dele, o tio, coisa assim. Vai tomando, não aguenta pressão, não luta, não. Não, 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 não. Choke, você vai te chamar aí de Choke, que parece que o KV, tem que ficar do KV dele, preciso olhar, tem que ficar do KV dele. É, não, vai ficar assim não, vai tomar isso aqui, deixa eu ver. Acho que ele é bonito também. Acho que ele é um verso de pau. Nossa, eu comecei a fazer isso com força. Meio bonito. Então, vai tomando, porque se eu perder o primeiro, eu ganho na segunda. Se você não ganhar na segunda, na segunda, você perde em todas, meu amigo. Perdi esse campo. É, infelizmente eu perdi, né, fazer o que, mas eu não desisto, né. E galera, se vocês gostaram, só puxar o like lá no meu canal, como eu disse no início. Se vocês gostaram, só puxar um link pra mim e valeu.